A CIDADE NO BRASIL 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 E aí veio a minha ideia das irmãs Na verdade são duas irmãs Porque elas trocam de identidade Isso é a história Duas irmãs portuguesas Duas portuguesas Que nasceram no norte de Portugal Em 1916 E o livro vem contando a saga dessas irmãs Elas na década de 30 Uma delas se casa com um português E outra se casa com um judeu alemão Que fugiu da Alemanha nazista Para Lisboa em 35 Da ascensão do nazismo na Alemanha E ele aqui é perseguido Pela polícia política portuguesa Tem que fugir Passa pela guerra civil espanhola Volta a Portugal E aí reencontra esse amor dele Que é uma das irmãs E eles juntos vão morar na Antuérpia Para, enfim, recomeçar a vida E estão lá quando a guerra estoura E aí quando a Antuérpia é bombardeada A Antuérpia é na Bélgica Eles fogem e vão até Bordô Chegando em Bordô Eles têm esse contato com a Anistides Que dá o visto para esse casal Para eles, sim Mas depois acontece uma outra Enfim, uma outra tragédia na história deles Que aí quem tiver curiosidade Tem que ler, tem que ler esta praça em Antuérpia O Richard Zimler diz que é um romance histórico Pertinente e comovente Foi para si também comovente Entrar na casa do Aristides Sousa Mendes Que esteve abandonada durante demasiados anos E que agora está a ser recuperada Olha, foi muito, foi muito emocionante Eu estive agora lá Aliás, as pessoas que quiserem visitar a casa Elas podem entrar na Fundação Sousa Mendes Pela internet, enfim, procurar um e-mail E ir lá visitar Porque a visita ainda, por enquanto A parte de dentro da casa está em reforma Eu acho que a perspectiva é que em dois anos esteja pronta Onde vai existir um museu lá Mas a parte de fora é impressionante Ela já foi recuperada E é muito bonito É bonito, é emocionante E a gente pisa um pouco na história Porque ali naquela casa Não só o Aristides veio depois da guerra Ainda, perdão Durante a guerra, em 40 Quando ele perdeu o cargo dele em Bordeaux Mas ali ele também... Perdeu o cargo e perdeu os rendimentos todos Perdeu tudo Portanto foi ali que ele acabou por se esconder De alguma forma E ali ele também recebeu refugiados Ele também acolheu refugiados Logo depois O que é importante Que eu acho que eu tentei muito retratar no livro Foi o seguinte Foi esse período do Aristides Quando ele dá os vistos Para mostrar a coragem dele O ato heroico dele Porque era um período em que a guerra Tinha recém começado E a Alemanha veio... A Alemanha era considerada vitoriosa naquele período Em 40, no começo de 1940 A Rússia ainda estava ao lado da Alemanha Ninguém... Os ingleses recuaram em Calé Quer dizer, o mundo inteiro estava assim abismado Os americanos não queriam entrar na guerra ainda Ficavam de fora Os outros, perante todo aquele desespero Acabou por ignorar totalmente os ordens Mas é incrível que ele foi muito corajoso Porque naquele momento Se fosse em 43 Que a guerra já era... Já se tinha a ideia de que a guerra Que os alemãs poderiam perder a guerra Tudo bem, mas ele está num começo Em que ele estava lutando contra dois regimes Na verdade Contra o governo português Ali que impedia Mesmo estava claro Que ele não podia dar aqueles vistos E pensando que a Alemanha podia ganhar a guerra Então ele estava sendo duplamente No meu ponto de vista, heroico Porque naquele momento ele pensou Tem uma frase dele que é muito bacana Que ele diz Eu prefiro estar com Deus contra o homem Do que com o homem contra Deus E ele dizia A constituição portuguesa Não persegue ninguém Por credo religioso Por religião ou política Ou seja A constituição portuguesa Garante o direito à vida Então isso é muito bacana Isso é um princípio português Da constituição Foi aí que se fundamentou Para passar aqueles vistos todos E eu tentei muito mostrar O que as pessoas comentam muito Sobre o livro É porque quando eu peguei A Clarice Que é uma das personagens E que ela foge com o marido Que é um judeu alemão Ela está grávida de oito meses Então esse percurso dela de fuga Dela e do Theodor Eles têm também um outro filho Eu tentei mostrar esse lado da guerra A solidariedade também Por outro lado A falta de generosidade Como é que você largar Tudo que você tem de repente E Sua casa Enfim Suos objetos pessoais O seu trabalho Tudo E procurar um outro lugar Para recomeçar a vida E isso no meio de uma guerra De lugares sendo bombardeados Então eu tentei muito reconstituir Esses pontos da fuga E No fundo essas histórias Dessas pessoas Olhando agora para esta Europa Começamos a ver Se calhar Algumas destas personagens Nos nossos dias Outra vez A fugir da Síria Do Iraque De tudo o que está a acontecer Em tantos pontos do mundo Eu costumo dizer assim A gente tem duas situações Que são parecidas Bem diferentes Em termos de contexto De contexto Naquela época 75 anos Quando começou a segunda guerra A gente tinha um conflito Dentro da Europa Então a gente tinha Essas massas De imigrantes De refugiados Mas de países Que estavam em guerra Aqui no continente europeu Hoje a gente tem Os refugiados Que vem de uma outra parte Não são da Europa São refugiados Que vem basicamente Da Síria É uma guerra civil Num país Mas o que a gente percebe É que o lado humano É o mesmo É o mesmo O desespero É o mesmo O desespero Tenta recomeçar a vida As fronteiras fechadas Deixaram tudo lá também E é incrível Que eu não vejo Eu não imagino hoje Um único diplomata Por exemplo Tendo uma atitude dessas É como se a gente imaginasse Um diplomata Húngaro Alemão De repente Que estivesse Num país de fronteira Mas que estivesse De repente Num país Na Grécia Ou na Itália Dando vistos Então isso é incrível O que é curioso aqui É que Portugal Tentou esconder A história De Aristides Osamentos A ditadura Salazar Em particular Mas ele Tornou-se imortal Sem ter feito Praticamente nada Para isso Foi Viveu escondido Lá em Cabanas Na sua casa Com muitas dificuldades A família acabou Toda na miséria A casa depois Ficou abandonada É E agora Conseguimos perceber A grandeza deste homem É porque eu acho Que as histórias Quando são verdadeiras As histórias de heróis Elas acabam Elas vêm à tona Algum dia Elas vêm à tona Da mesma forma Que nós olhamos Para a notícia E quando é verdade Vamos perceber tudo Até o fim Pois é Quando é mentira A gente desconfia É aquela coisa A gente não engana É pouca gente Muita gente Por pouco tempo Mas não Não podemos enganar Todos de uma vez Por todo o tempo E aí o que acontece Com o Aristides É que eu acho Que durante A questão dele Com o Salazar Naquele período Como ele desafiou O Salazar Principalmente Foi um desafio direto Então eu acho Que a questão Foi Não ser esquecido Mas ele foi ignorado Que eu acho Até pior Porque ele foi Ignorado pela história De Portugal Inclusive os netos E a família Quando eles procuraram O processo Depois de 74 Esse processo O Aristides Ninguém conseguia encontrar Eu estava conversando Com os netos E havia muita gente Que também não queria encontrar Havia um estigma A volta dele Então eu acho Que a família dele Os netos E os filhos Fizeram um trabalho Muito bonito De recuperar a memória Do pai E do avô Para mostrar O que o Aristides Tinha feito E aí o que acontece Os sobreviventes Que receberam esses vistos Eles começaram a aparecer Então por exemplo O Aristides Curiosamente Muitos vieram a Portugal A procura da família Para agradecer Mas tem uma coisa bacana Por exemplo No museu do holocausto O Aristides O Yad Vashem Em Israel Tem uma árvore plantada Para o Aristides Ele é chamado De um homem justo O homem justo É toda Toda pessoa Que ajudou Não os judeus Durante períodos De dificuldade Períodos de guerra E ele já era considerado Ele foi considerado um justo Acho que ele já foi tendo Esse reconhecimento Mas eu acho que ainda tem muito Para saber dessa história dele Eu acho que ele é um exemplo Enorme Enfim Eu espero assim com o livro Conseguir mostrar um pouco Dessa história Mas principalmente mostrar também Como foi Portugal Durante a segunda guerra Essa questão do governo de Portugal Porque ao mesmo tempo O povo português Também foi muito solidário Com os refugiados Sempre foi E eu acho que isso é muito bacana Eu tive nas fronteiras Eu tive em Vilar Formoso Eu refiz na verdade Todo o caminho de fuga No livro E fui até a fronteira de Portugal Tive na guarda Porque parte da história Também se passa na cidade da guarda Outra parte se passa em Lisboa Outra parte em Vilar Formoso E em Bordel Os Baione E aí é incrível Que era uma cidadezinha Pequena na fronteira E como é que ela enxou Durante esse período da guerra E como as pessoas Dividiam o pouco Que tinham Com esses refugiados E depois os refugiados Que foram assim Todos separados aqui Quando chegaram a Portugal Estiveram em Lisboa E iam para Balneários E ficavam aqui Até conseguirem sair Para a América E muitos deles Acabaram por ficar E agora Há descendentes Desses refugiados Que também voltam À procura da história Da família Que passou por aqui Agora eu estou muito feliz Com o livro Porque eu lancei o livro No Brasil Em abril E aí eu vim Em setembro Uma editora portuguesa Que é a editora Saída de Emergência Eles se interessaram Para o livro E lançaram aqui E é por isso que eu estou aqui Eu vim a convite Né? Deles a Portugal Para justamente falar Sobre o trabalho Sobre esta praça Que é uma praça Do nosso mundo E é uma praça Em Antuérpia Porque o livro A parte dele em Antuérpia É o seguinte É porque o livro Começa na verdade Com essas duas irmãs gêmeas Uma assumiu a identidade Da outra E isso é por causa De um determinado Enfim Uma tragédia Mas depois tem um final Positivo Que acontece E é isso que nós vamos descobrir Aqui neste livro Luís foi um prazer Tê-la aqui na página 2 Histórias À volta de Aristides Sousa Mendes Uma personagem Que a história Tentou apagar Mas que Tudo aquilo que ele fez Ao longo da vida Acaba por nos mostrar Que foi um português Valente Em Bordelos Boa noite Até amanhã Pudem em 40 minutos Às nove em ponto Aqui na RQ2 Boa noite Tentou apagar